Gente, agora eu tô aqui na loja da American Girl, no Florida Mall. É muito linda a loja, eu sempre quis conhecer. Tem muitas bonecas super bonitas, olha que gracinha essas coisinhas. Tem muitos acessórios, muitas bonecas. Elas são super lindas. Tem muitas coisas. Tem que tomar banho com o cachorrinho. Ah, e todas essas roupas que tem pra elas, tem pra gente também. Isso é um pijama. Essas são as líderes de torcida. Olha a cozinha aqui. Olha a cozinha aqui. Essas são as Brits Babies. Super fofinhas. Aqui tem roupinhas pra elas. E olha as coisas. Tualhinha, paninho. Super fofinhas. Ah, eu esqueci de dizer. American Girl e Brits Babies, quando deita, fecha o olho. E quando levanta, abre. Super legal. E aí a cozinha. E aí? E aí, vai, 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 vai. Pulesei me fez passo. Ah, ela é Stunden, Scrobyl. E aí? Boa tarde. E aí? Óstars. Olhem a casa da Lia Que linda Ela é a lançamento de 2016 Ela está aqui dormindo Vira Lia Ela dá consome Aqui tem uma lanterninha que liga de verdade Nossa, eu estou encantada Mas eu não sei se eu levo uma dessas Porque tem duas opções para mim escolher entre bonecas Ou essa ou a Dora Doll Eu não sei Porque tem tantas bonitas da American Girl Mas a Dora Doll também é tão fofinha Gente, eu não vou aguentar Eu vou comprar uma Porque já que é só aqui nos Estados Unidos Comprar ou comprar aqui ou comprar na internet Eu escolhi comprar Porque a Dora Doll tem lá no Brasil também E agora eu vou explicar Como você pega Cada uma tem um número na roupa Aí você vê qual você quer E aqui tem todos os números Você retira o número E vai lá no caixa Aí a moça te dá a boneca A minha já está aqui O papelzinho A foto dela está aqui atrás Mas eu não vou mostrar não Eu vou fazer um vídeo mostrando a que eu escolhi E os acessórios e as roupas que eu comprei para ela Beijo, tchau Beijo, tchau 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 Tchau